Conhecer as belezas naturais e arquitetônicas do Brasil é o sonho desses turistas alemães que vieram passar duas semanas no país. O roteiro começou pelas cataratas de Foz do Iguaçu, depois passou pelas belezas do Pantanal. De lá, o grupo seguiu para a capital federal, Brasília. Agora é a vez de conhecer a floresta amazônica. E como não podia deixar de ser, encerrar a viagem com as belezas do Rio de Janeiro. Iuta Urban veio pela primeira vez ao país. Ela disse que gostou muito daqui e que escolheu o roteiro porque mostra a diversidade do Brasil. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no Brasil por meio do turismo. Foi o maior gasto de visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. A Argentina é o país que mais envia visitantes ao Brasil. Em seguida, vem os Estados Unidos. Em 2017, mais de 6 milhões e meio de estrangeiros estiveram no Brasil. O governo brasileiro trabalha para que o país receba cerca de 12 milhões de turistas internacionais por ano até 2022. E uma das medidas para que isso ocorra é a liberação do visto eletrônico para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Japão. A iniciativa faz com que todo o processo, desde a solicitação até a liberação do documento, ocorra em 72 horas, de maneira eletrônica. Esses vistos eletrônicos aumentaram em perto de 50% a concessão de vistos até agora, este ano, nos três primeiros meses. Mas tem outras coisas que foram feitas. Nós fizemos a política de saos abertos, passamos no Senado no ano passado, tirando o limite de voos norte-americanos para o Brasil. Já passou. Vai ser feita a mesma coisa com o país da Europa. Tem uma votação no Congresso em regime de urgência que transforma a Embratura em uma poderosa agência de divulgação com muito mais recursos que ela dispõe para fazer mais gente para o Brasil. A abertura do capital das companhias aéreas para que haja mais competição e voos mais baratos. O setor movimenta também o mercado de trabalho. Um em cada dez empregos no mundo é gerado pelo turismo. No Brasil, a área injeta R$ 520 bilhões por ano na economia e é responsável pelo emprego de 7 milhões de brasileiros. É o caso do Roberto, que há 33 anos trabalha como guia turístico em Brasília. É um mercado importantíssimo, principalmente para os jovens que buscam uma profissão. O setor de serviços, no caso de Brasília, é a atividade principal e o turismo é uma delas. O Ministério do Turismo quer incentivar também as viagens internas e aumentar em 40 milhões o número de brasileiros viajando pelo país. A medida deve gerar mais de 2 milhões de emprego no setor. Uma pesquisa feita pela pasta mostra que nove em cada dez brasileiros pretendem fazer turismo interno neste ano. Foi o que fez a Cristiane, moradora de São Paulo. Para comemorar o aniversário, ela veio conhecer Brasília. Viajar é aquele negócio, né? Depois que você pega a gosto, você quer fazer sempre. Às vezes o bolso aqui não ajuda. Mas a gente pretende sim. Voltar para Brasília, eu pretendo daqui uns 5 anos, justamente para ver a diferença. Mas enquanto isso, se puder conhecer outros locais do Brasil, sim. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.